Fala, cantantes! Tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, eu já quero saber de qual cidade, qual país que vocês estão assistindo. É, né? Não tem como a gente escapar disso, não tem como a gente escapar do envelhecimento e a gente acaba envelhecendo a nossa voz também. Assim como toda parte do nosso corpo, a nossa laringe também envelhece. Só que existem formas da gente se preparar um pouco melhor pra esse momento. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar com você que quer aprender a cantar, quer desenvolver sua voz do zero. Nunca fez aula de canto ou fez poucas aulas de canto na vida. E se você acha que o canto não é pra você, que é impossível aprender a cantar, eu tenho um curso de canto pra iniciante. Passo a passo, tudo muito simples, muito fácil e muito didático. E também você vai ter a minha orientação, vai poder me mandar gravação em áudio pelo WhatsApp. Além de poder baixar os exercícios em áudio em MP3 pra você poder treinar quando e onde você quiser. Você interessou? O link do curso tá na descrição do vídeo. Então, né? A laringe e a voz, elas vão envelhecer uma hora. Não é à toa que a gente vê tantos cantores aí que na juventude chegavam em notas super agudas e hoje tem que descer um tom e meia, dois tons pra conseguir cantar. Quando conseguem cantar? Mas é claro que isso, aí a gente vai entrar num outro assunto, mas eu vou falar rapidinho, isso não quer dizer só em relação ao envelhecimento da nossa musculatura. Mas isso também quer dizer do modo de vida da pessoa. Se ela não viveu de uma forma meio regrada, se ela usou muita droga, bebida, essas coisas, né? Esse tipo de coisa detona o nosso corpo, né? Então, naturalmente vai detonar a sua voz também. E nesse caso já são um conjunto de coisas, não é só o envelhecimento vocal em si, mas combinado com o estilo de vida da pessoa, que nesse caso foi bem ruim. O envelhecimento da laringe é chamado de presbilaringe e o da voz presbifonia. E isso acontece porque com o passar dos anos, os nossos músculos da laringe ficam menos flexíveis. E as articulações das cartilagens também ficam mais lentas. É por isso que a voz fica com aquele aspecto rouco, airado e instável. O envelhecimento da voz é inevitável, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer pra minimizar um pouco isso. Então, exercícios vocais, técnica vocal, exercícios de fonoaudiologia vão te ajudar a manter a sua musculatura mais firme. Lembra quando eu falei do nosso estilo de vida? De ter uma boa alimentação, de ter bons hábitos, hábitos saudáveis, né? Tudo isso vai ajudar também o seu corpo a manter a sua voz mais saudável. Tem muitos cantores aí, mesmo que com a idade, conseguem manter uma boa qualidade vocal. Talvez não a mesma de quando eles eram jovens, né? Mas eles conseguem sim fazer show, conseguem manter, talvez não mesmo o tom, ou até mesmo continuar cantando no tom original das músicas, né? Mas isso é devido, com certeza, a exercícios vocais e bons hábitos. Então, na grande maioria dos casos, os cantores que têm hábitos ruins, como ingerir substâncias, hum, eu não vou nem falar o nome disso, porque senão o YouTube pode prejudicar a entrega do meu vídeo, mas vocês sabem do que eu tô falando. Álcool também, ou então terem hábitos bem ruins, assim, não dormir o suficiente, né? Tudo isso vai destruir a sua voz e vai destruir a voz desses cantores também. E você pode escolher em ter a sua voz envelhecida naturalmente, né? Com o decorrer dos anos, ou então ter ela forçada, envelhecer ela de uma forma forçada com esses hábitos. Se você quer treinar a sua musculatura vocal, a sua respiração, aqui no canal tem muitos exercícios de técnica vocal, é só você clicar lá na playlist de aula de canto, que tem mais de 30 aulas disponíveis de graça. E você, conhece algum cantor que tinha uma voz muito boa e que hoje já tá bem detonadinha? Coloca aí nos comentários. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!